Essa música aqui, essa música aqui, é pra você que sonha um dia Dividir sua vida com alguém, dividir seus problemas Gabriel Caldwells Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, não vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esconder Sem ter mais amigos mais que ser, pode pegar a terra e tudo vai dar certo Eu valeu, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo do amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel, estrela d'água vai pintar o céu O vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo Eu vou levar no erro, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo do amor Pode crer meu irmão Tudo vai dar certo Suas palavras não me cortam mais Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Eu saí Vai querer que eu fique o fundo do curso, né? Mas eu aguento aí Vou ir embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer No caso eu Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Palsitosa, meu irmão Tô aquém doer Tô aquém doer No caso eu Eu tô Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Palsitosa, meu irmão Palsitosa, meu irmão Bora minha prima Bruna Alô, ai É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Bora, Breno, pegada de vaqueiro, meu irmão Eu sou na pegada de vaqueiro Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Pra quem que apagou as fotos, tô com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, não merece um vacinão Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa merda, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Fácil de sofrer enquanto você se diverte Larga dessa merda, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é dois, oi, 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 ele é dois Me faz ele sofrer enquanto você se diverte Gabriel, dá um close Seu ex não valoriza Seu ex não valoriza Oi Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos, tô com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, não merece um vacinão Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa merda, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é um doido Me faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa merda, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é um doido Me faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh, 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 oh Filipe, bora Filipe Fala galera do Edsona Rural Pegada, Adriva Filipe Alô Live Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria... Gabriel, tá um louco Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Paga o zanfoneiro, bora vim estar Sou eu, João Gomes, pegada de maquilo Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou o esquema É culpa da morena, tenha calma morena Me acalma morena Se eu não tô conseguindo dormir Para aí, para aí Me acalma morena Isso é pegada de roteiro Carinha de bebezinha E qualquer um em meio lugar caía Não tinha como não me enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo foi a isso Sua cama foi a madeira Acreditei no seu bonde e a coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Carinha apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu Carinha apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você E você me iludiu Eu te amo foi a extra, sua cama foi a armadeira, acreditei no seu poder e a coração, ao saber que era só mais um, a sua lista de transmissão. Você me enganou, você me iludiu e eu caí apaixonado. Eu ficando com você e você com mais de dez. Olha, você me enganou, eu caí apaixonado jogando aos seus pés. Eu ficando com você e você com mais de dez. Eu ficando com você e você com mais de dez. O seu nome eu não sei se ainda tenho mais. Eu ando em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu vou perdendo. O tempo tá morrendo, você mais quanto tempo eu vou ficar só vendo. Eu vou arriscar, arriscar ou não que eu ia ganhar. E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex. E nunca passa vez, nunca vai ser, 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 talvez. Eu vou arriscar, arriscar ou não que eu ia ganhar. E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex. E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca vai ser, nunca vai ser, talvez. E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex. E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca vai ser, nunca vai ser, talvez. E nunca passa vez. Imaturidade da sua parte Vem cá nesse jeito com quem te ama de verdade Gabriel, tá um flow Mas só não esquece que tá E depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai júriar Pegada de Raquel Isso é João Gomes Pode dar a sua parte Trata desse jeito que ele ama de verdade Vai pro lado Vai Mas só não esquece que te pisa E depois que o mundo gira E depois que o mundo gira Um dia vai desbloquear Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Desde que me bloqueou Um dia vai A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai júriar Lá, 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 lá Meu compadre Chama, chama Pega a rada de Raquel Ô Marcos Sanfoneiro Bora minha banda Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase gravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou Então quis separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Tinha nada a oferecer Eu não tinha mais ninguém Eu dizia ainda é cedo Cedo, cedo, cedo Ai Eu dizia ainda é cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo Cedo, 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 cedo Ela fazia uns planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha onde. Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar, a ela como ela me ajudou, ainda eu quis salvar. Ela também tava perdida, e por isso se agarrava a mim também, eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia ainda é cedo, cedo, eu dizia ainda é cedo, 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 a ela eu dizia ainda é cedo, cedo. É mais sanfoneiro Pegada de vaqueiro e Sérgio Gomes Isso é pegada de vaqueiro Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar, querendo a sua atenção, pra eu te falar. E deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamada e meu beijinho ontem E deixa louca a pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama E a sua louca chamada e meu benzinho E deixa louca puxar no teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar E a calma morena Faz com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê A sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamada e meu benzinho E deixa louca a pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamada e meu benzinho E deixa louca a pegada de vaqueiro Você vai conhecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Bora, meu compadio, isso é Isso é pegada de vaqueiro O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Nos braços de uma morena Eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Num raio esteira Com meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfóz de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando desde a beira Da lua malandrinha pela brecha e andateira Fotografando meu cenário de amor De novo vai Num raio esteira Com meu sapato pisando sapatela Em cima da Daquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfóz de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando desde a beira Da lua malandrinha pela brecha e andateira Fotografando meu cenário de amor Como é? Me beijando desde a beira Oi É O mago sanfoneiro meu irmão Aê Pode puxar a sala de rebô Aê Vai é cão Se solta vai Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Olha aqui tô tô todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô E ter uma bica pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô E ter uma bica pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal